E aí Cobrança feita, não saiu da barreira Cata firme o goleiro O jogo se aproxima do final Acho que já não dá mais tempo de reagir Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola Arriscou, defendeu o goleiro De goleiro Daqui a três minutos o juiz vai apitar Ah não, não era hora de errar o passe A jogada era boa Babiansky E o goleiro faz a defesa Álvares Este é o último apito do juizão Acabou O juizão apitou O jogo terminou em derrota Para eles, Caio, resultado bem ruim O time jogou muito abaixo do que pode Tiago, não merecia sorte melhor no jogo não A jogada saiu attribuição do pedido A jogada saiu A jogada saiu A jogada saiu A jogada saiu Onde você vai O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O último toque? O que é isso? 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 O que é isso?